Amigo Colorado, seja muito bem-vindo ao canal. Passamos para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu não tinha dúvidas alguma de que o Inter passaria pelo Nova Iguaçu. Nós temos um time muito qualificado, um Inter de Borré, Enervalência, não pode ser eliminado pelo Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, no máximo, poderia tentar levar esse jogo para o 0x0, tentar os pênaltis. Isso não aconteceu porque, no primeiro tempo ainda, o Inter abriu o placar com o Enervalência. Hoje em dia, é muito bom assistir os jogos do Inter. Eu me lembro que, no ano passado, retrasado, era um sufoco para mim. Eu preferia, às vezes, assistir Netflix do que aos jogos do Inter. E a cada jogo, eu vejo o Inter ainda mais aguerrido. Com muita qualidade e aguerrido. Porque os jogadores que estão ali disputam posição e não caem no comodismo. Como naquele Inter de... Eu vou repetir, tá? Eu sei que isso talvez soe chato. Mas eu acho que vale a pena a gente relembrar um Inter que nós tínhamos de Dourado. Aquele tripé que até o Baldasso elogiava tanto. Que se esses caras saírem do Inter, quando o Baldasso anunciou isso, eu me desinscrevi do canal dele. Porque ele disse que quando saísse Dourado, Patrick e Edenilson do Internacional, o Inter parece que acabaria. Era o tripé do Inter. Então, a gente via que naquele Inter não tinha competição entre si. Que aquele Inter acomodado, jogadores, esses três que eu citei, eles ficaram duas temporadas sem saírem do time e não jogando bosta nenhuma. Hoje, nós temos um time competitivo e um Inter que compete entre si. Uma competição sadia. Pois, se o Borré ir mal, e é lógico que ele não vai ir, tem o Alário. Se o Alário não corresponder, e é lógico que vai corresponder, tem o Wanderson, tem o Ener Valencia. Então, este Inter dá gosto de ver jogar. Não lembra em nada aquele time sem vergonha que foi eliminado pelo Globo. Então, eu acho que o Inter, esse ano, se tudo ocorrer bem, se a CBF não der um jeitinho de meter, porque é uma sina do Inter, né, cara. A CBF sempre metendo a mãozinha em algum título, em algum possível título do Inter. Então, eu acho que nesse ano de 2024, uma Copa do Brasil ou um brasileiro, a Sul-Americana é o campeonato menos importante. Mas, eu acho que um desses três, o Inter belisca. Eu acho que o Brasileirão, ou a Copa do Brasil, ou a Sul-Americana. Eu queria muito o Brasileirão. Mas, vamos ver aí, se forças ocultas da CBF não vão interferir. Porque se não interferirem, se for tudo dentro da normalidade, o Inter vai beliscar um Brasileiro, uma Copa do Brasil. Então, aquele Inter, sem vergonha, e eu acho muito válido a gente relembrar que nós tínhamos um time do ano passado, do ano retrasado, muito sem vergonha, um time acomodado, e cara, é muito bom. Há muito tempo eu não sentia prazer em sentar no sofá e assistir aos jogos do Inter. E a cada jogo eu sinto mais vontade, e eu sinto, me dá muita alegria ver o Inter jogando. O Inter, o Inter que vem jogando o melhor futebol do Brasil. É o time com o melhor toque de bola, é o time que vem aí encantando mesmo. Tanto é que jornalistas do centro do país estão se dando a mão à palmatória pro futebol que o Inter vem jogando. Então, eu não tinha dúvidas nenhuma de que o Inter passaria pelo Nova Iguaçu, e assim o fez. Se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, se gostou mais ainda, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E até a próxima, um forte abraço.